Primeiramente, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje, o que eu vou trazer para vocês é... Mas fala do amor de Deus, né? E eu falo do amor de Deus, né? Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos, do canal, divulgando em Andradina, tá? Meu nome é William, tá bom? E hoje eu queria trazer para vocês, gente. Por exemplo, às vezes, nós damos brecha para o inimigo entrar. E às vezes, para você não dar brecha para o inimigo entrar na sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa liberta, você tem que adorar a Deus, você tem que jejuar, você tem que amar as coisas de Deus. E se afastar das coisas do mal. Porque hoje em dia tem pessoas que, às vezes, adoram a imagem, né? Mas imagem não é Deus, né? Eu não sou nada contra a imagem. Mas, o primeiramente é Deus. O que nós temos que dar para Deus? Deixar Ele refletir na sua vida. Deixar Deus saber fazer um trabalhar na sua vida. Porque Ele é Deus de verdade. A gente cremos, na promessa, o que Deus possa trazer para a gente. Segunda palavra, Deus fala assim. Não passarás sofrimento nenhum. E nem mortandade ao meio-dia. Nem sombra do nipotente descansará. Ele é meu refúgio e meu bala-al. Pisará a cabeça da serpente e livrará do laço do mal. Então, o que diz essa palavra? A gente tem que se afastar das coisas do mal. Afastar de maus amizade, de maus amigos, de pessoas do mal. Porque existem pessoas do mal. E nós temos que crer na palavra de Deus e saber que Ele mora no seu coração. Como Ele mora no meu coração. Eu oro todos os dias e Ele está comigo. Porque Ele sabe que Ele não me abandonou. E Ele está comigo. Ele está com você. Ele está com todos nós que passamos o maior sofrimento nessa terra. Quem não passa sofrimento aqui na terra? Todos nós passamos. Todos nós sofremos angústia, ansiedade, tristeza, desaforo, briga na família, contendas, desrespeito. Deus, Ele quer o que para a tua vida? Ele quer que você seja uma pessoa mudada, não é? Amém? Que você tenha uma palavra divina e replética. Que o interior de Deus é te fazer você ser um anjo. Um vaso transformado para Ele. Um vaso que dá frutos. E aquela árvore frutíssima dá frutos bons para Ele. Para Deus te dar frutos bons, você tem que largar as coisas do mal. Tipo, bebidas, cigarro, droga. Tudo que o inimigo te oferecer, você tem que se afastar. Meu irmão, por exemplo, chegou aqui em mim. Vamos beber, vamos tomar uma cachaça mesmo. Misericórdia, está amarrado. Eu não vou, não. Vou buscar a minha briga. Vou buscar a minha briga aqui. Então, nós temos que o quê? Orar, pegar a briga e buscar, né? Porque nós temos que orar e falar para Deus assim. Deus, me livra do laço do mal. Me livra das coisas do mal. Isso aqui não é pertence para mim. O que eu quero é que o Senhor entra no meu coração. Que o Senhor faça morada na minha vida. Que o Senhor venha fazer a minha família ser liberta de todo o mal. E que Ele pode estar com você. Porque Deus, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele quer que você seja um homem transformado com a presença de Deus. Que você busca no sentido o quê? Com o coração limpo. Se sua alma estiver pesada. Ou sentindo angústia. Minha irmã ou meu irmão. Você dobra o joelho e pede a Deus e fala. Meu Deus, me livra das coisas do mal, meu Deus. Porque o Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor criou esse mundo. Criou replético de pessoas. E cadê o temor a Deus? Cadê o amor de Deus? Primeiramente, você tem que ter o temor a Deus. Sabe o que é temor? É orar, jejuar, buscar, dobrar o joelho. Porque Deus, Ele não desiste de você. Ele está aqui na terra. Ele vem para salvar suas almas. Para aquele que Ele possa levar para a igreja. Para aquele que Ele possa te sentir uma pessoa abençoada. Que você venha adorar a palavra de Deus. Mas não abastemar as coisas de Deus. Porque Deus não aceita essas coisas. Deus, Ele quer que você seja mudado. Uma pessoa transformada. Mas para você ser transformado, o que você tem que deixar? Deus agir na sua vida. Deus te dá misericórdia. Deus te dá amor. Deus te dá compaixão. Deus te livrar do laço do passarinheiro e da peste feneciosa. E o que? Você ser uma pessoa mudada. Minha amiga, minha irmã. Se você não for mudada, o diabo vai te levar para o inferno. Ou você escolhe o céu ou o inferno. Existem três portas. A porta larga, a porta estreita. Então, a gente tem que escolher os caminhos de Deus. Porque se a gente não adorar a Deus, o que Deus vai fazer por nós? Se você não adorar Ele? Ele não vai fazer nada por você. Enquanto você não dobrar seu joelho e não buscar e não adorar, Deus simplesmente fala, ó, vou me afastar dessa pessoa. Essa pessoa não quer saber de mim. Só busca as coisas no dono do mundo. Sujeira a coisa do mal. Então, Deus vai te afastar. Você quer que Deus se afasta de você? Hein, minha irmã e minha irmã? Deixa aí abaixo, nos comentários, o que você quer que Deus faça na sua vida? O que você quer que Deus faça para você o de bom? O que você quer que Deus traje de bom para você? Mas sim, Ele quer te dar a vitória. Porque quando nós dá a vitória, 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 glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Ele vai te dar a vitória. Você acredita? A palavra de Deus é justa, gente. Nós temos que crer no amor de Deus. Nós temos que saber que Deus é tudo por nós. Eu já passei por vários sofrimentos. Deus me livrou do laço da morte. Eu já perdi todos os meus nomes. Mas é permissão de Deus. Entendeu? Ó, não tem lugar para ficar. Estou na casa de uma tia, viu? Tudo é permissão de Deus. Minha família não quer nem saber de mim. Mas é uma barreira. Mas é uma barreira. Impedindo da minha família estar comigo. Porque enquanto Deus me consertar, falar, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Ah, e Deus vai te mostrar o valor que você tem para Ele. Porque Deus, Ele quer o bem para a tua vida. Que você ora, que você dobre o joelho. E que você venha a ter paz. Aonde eu estou aqui, tem anjos aqui. E Deus também está comigo. Ele está aqui comigo. Porque eu sei que eu estou falando do amor de Deus. Entendeu, meus irmãos? E é isso que eu queria passar para vocês. Glória a Deus. E eu espero que vocês tenham gostado da palavra de Deus, do amor de Deus. E eu espero que vocês tenham gostado da palavra de Deus.